Olá, bom dia a todos. Na manhã desta terça-feira, agora às 9 horas da manhã, a presidenta Dilma Rousseff se reúne com o ministro das Comunicações, Ricardo Berzoini, aqui no Palácio do Planalto. Às 12h30 da tarde, a presidenta Dilma recebe a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Cátia Abreu. E hoje, dia 22 de setembro, é também comemorado o Dia Mundial Sem Carro. Nesta data, o Ministério das Cidades vai lançar a cartilha do ciclista, contendo informações sobre legislação, sinalização e regras de segurança e circulação. Também vai ser anunciada a criação de um manual para padronização de projetos cicloviários nos municípios. E hoje à tarde, também vai ser entregue a décima edição do prêmio Construindo a Igualdade de Gênero. Criada pela Secretaria de Políticas para as Mulheres do Governo Federal, em 2005, a premiação estimula a produção científica sobre as relações de gênero e incentiva a participação das mulheres no campo das ciências. Este ano, foram mais de 2.500 inscrições registradas e a entrega da premiação está marcada para as 4h30 da tarde, aqui em Brasília. João Pedro Neto, direto do Planalto.